Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos aprender um pouco mais sobre perspectiva. E para isso eu vou desenhar três círculos aqui, eu vou fazer... ...você compreender um pouco mais sobre perspectiva, não é? Vou fazer você aprender a desenhar respeitando a perspectiva de uma maneira bem simples, tá? Eu vou fazer três círculos como esse aqui, e nesse círculo nós vamos representar três morangas de barro, tá bom? Que às vezes eu tenho quase que certeza que muita gente se perde na hora de representar esses objetos aqui no desenho. Supondo que você queira desenhar uma moranga, e essa moranga ela esteja em meio aqui à linha do horizonte. Então como que você vai ver o lado de cima aqui da moranga, né? Se a linha do horizonte está no meio da moranga, então você vai ver a boca dela de frente para você, tá vendo? Porque a linha do horizonte está no meio do objeto aqui. Já se a linha do horizonte estiver acima da moranga, então você vai... Você vai ver a boca da moranga de baixo para cima. Então você já vai ver aqui o formato, né? Ó, aberto para cima. Já se a linha do horizonte estiver abaixo, então você vai enxergar ela, ou seja, a boca da moranga, de cima para baixo. E você vai conseguir enxergar o interior, não é? Da moranga. Aí você pode me perguntar assim, não, mas eu quero compreender por que a razão disso. Por quê? Se eu não explicar para você, não é? A razão desses detalhes de perspectiva, né? Observando a linha do horizonte, você ainda vai continuar perdido. Como a linha do horizonte está embaixo, não é? E a linha do horizonte, ela determina o espaço, ou seja, ela faz uma separação entre o espaço do céu e da terra. Então, sempre que a linha do horizonte estiver abaixo de um objeto, eu vou enxergar esse objeto de cima para baixo. Caso contrário, se a linha do horizonte estiver acima do objeto, eu vou enxergar esse objeto de baixo para cima, ok? Linha do horizonte acima do objeto, de baixo para cima. Linha do horizonte em meio ao objeto, eu enxergo o objeto de frente, ok, gente? São coisas simples, mas que vão fazer toda a diferença na hora em que você estiver fazendo os seus desenhos, tá bom? Eu vou procurar completar aqui esses desenhos para você, porque a gente não pode também largar o desenho assim de qualquer jeito. Seria até um desleixo, não é? Largar o desenho que nós começamos sem procurar, pelo menos, fazer os seus acabamentos. Bom, gente, como de costume, eu vou aqui esfumar o desenho para suavizar o grafite sobre o papel. E vou continuar trabalhando aqui esses desenhos, não é? Então, fica assim entendido, tá bom? A linha do horizonte, ela determina em que posição a gente vai... Em que ângulo de visão, melhor dizendo, a gente vai observar o nosso desenho. Tá bom? Como a gente vê esse objeto de cima para baixo, a gente vai enxergar sempre as formas também, não é? Nesse mesmo ângulo de visão, ou seja, a parte aqui de baixo da moranga, ela vai ficar encoberta pelo corpo aqui da moranga, não é? A boca aqui, a gente vai poder ver, vai poder deixar a gente ver a parte de cima aqui da moranga. O que eu estou fazendo aqui é somente determinar melhor que o formato do desenho, tá? Então, essa moranga aqui, como a gente está vendo ela com a linha do horizonte acima dela, não é? Até a parte de baixo aqui, ó, da moranga, a gente vai compreender desse jeito, ó. Sendo que, se ele está sentado sobre um objeto, uma mesa, ou seja lá o que for, a gente não vai enxergar aqui a parte de baixo, né? Lógico que não. Mas se ele estiver, por exemplo, alguém segurando, a gente vai enxergar, sim, a parte de baixo aqui, ó, da moranga. Já esse aqui que está, a linha do horizonte está ao meio, a gente vai compreender ele, ou seja, o nosso ângulo de visão vai nos mostrar ele totalmente de frente. Eu sei que muita gente vai ver esse vídeo e vai falar consigo, poxa, mas isso é algo muito simples, né? Isso é algo muito simples, não tem nem por que estar em vídeo, mas tem muita gente que está iniciando no desenho e não sabe, não é, desses detalhes, tá? Então, eu acho que é válido, sim, o envio desse vídeo, tá bom? E a gente, como a gente, a linha do horizonte aqui está no meio, a gente vai enxergar completamente de frente, tá? Esse, esse, essa moranga. No mais, agora a gente vai representar bem o desenho, colocando as texturas, não é, necessárias para a gente explicar, não é, aquilo que a gente acabou de desenhar. Luz e sombra também é muito importante, mas não vou explicar muito sobre luz, não vou voltar a explicar sobre luz e sombra aqui nesse desenho, que é para você não esquecer aquilo que você aprendeu aqui, ou seja, esses detalhes simples, mas muito importantes sobre perspectiva, tá bom? Lembre-se que eu deixei esse, essa moranga aqui flutuando de propósito, que é para você saber, não é, que a linha do horizonte está acima dele, tá? A gente vai colocando texturas a representar bem o nosso trabalho. Então, a gente vai colocando as texturas a representar bem o nosso desenho, nunca deixando de esfumar para suavizar, não é, a colocação do grafite. Agora a gente está só fazendo aqui os acabamentos, tá bom? A explicação sobre a sua perspectiva básica já foi dada. Guarde aí na sua memória, mas não deixe de exercitar, faça aí os seus exercícios, porque senão você não retém o que aprendeu, tá bom? É muito importante que você exercite aquilo que você tem aprendido, que é para ficar na sua, no seu entendimento. Gente, não deixe de curtir aí o vídeo, tá? Se você sentiu que este foi útil para você, e não deixe também de compartilhar o vídeo, tá bom? Faça aí se você está me ajudando. A gente tem vivido tempos difíceis. Mas, todo momento, a gente tem que tirar aprendizado de tudo. E até nos momentos difíceis, a gente... Aliás, nos momentos difíceis, a gente aprende mais do que nos momentos de... De felicidade, não é? Os momentos difíceis é onde a gente mais aprende... Os valores da vida, ok, gente? Vamos continuar... Trabalhando aqui os acabamentos do nosso desenho, tá? Então, pessoal, está assim terminada mais uma aula, não é? E perspectiva básica, tá bom? Onde nós abordamos... Objetos colocados sob perspectiva, ou seja... Objetos vistos sob perspectiva, ok, gente? Abraços e até a próxima! Tchau!